Momento PEM Estamos apoiando esta caminhada e buscando cada vez mais fortalecer esse movimento maravilhoso que o Mulheres do Brasil está promovendo. Acredito que a violência contra a mulher, ela sim tem um ciclo e ela tem como todo ciclo um fim. E o fim está na conscientização, está no acreditar no potencial de cada uma e buscar através disso então a sua colocação de fato na sociedade. E essa sociedade precisa aceitar, precisa acolher cada vez mais a mulher, a menina que sofre violência. E buscando assim a concretização dessa luta. Momento PEM